Música Forever, bora ver, calma, eu ouci com o nome, ó Gola polo, pá Ó O caixa tá um pouquinho mais grave, hein, que é isso, hein, varão O varão da Lacoste O sol, ó E a galera do Música Tá, tá, tá Tá, tá, tá Ó Ó, aí, moleque, tá tocando bonito, hein, tá Ó, ó o jovenzinho ali curtindo Só pintar a parede preta e a ela E agora, vai pra onde? E a terra Se meter o Gosto Shops agora, varão, aí eu vou embora, hein Eu pensei que a cadeira tava travada Calma aí, deixa eu ver Ainda tem aqui, ó, mais repetidos, ó Galera gosta do Gosto Shops mesmo É, é isso, tem como não Ó, ó, ó Ó Ó Ah! Solo de sax O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Desculpa Será que vai vir uma nota aí, velho? Mais uma chance. Não, mas aí, tocou bem, lançou o Oxip, uns gospel shop no Oxip, o que é a característica do homem, né, além do terno, né, varão, faltou o terno, mas o camis é da Lacorte. Se você gostou desse vídeo, um beijo no seu coração, calabresa aí, comenta aí, segue o homem, o homem é brabo, o homem é como, entendeu, não divulgou tigrinho até hoje, merece, merece o like, não merece?